A página em branco Para alguns é um pesadelo Nossa história esta noite é sobre um escritor que sofre esse pesadelo Desesperado, em busca de inspiração, ele se refugiou em um chalé isolado Longe, além da imaginação Como vai o trabalho? Lento e... Penoso Coitadinho Estou distraindo você? Está Parece cansado Mas, fica sexy Cansado Adeus, doces sonhos Cansado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é um sonho. Não mais. A CIDADE NO BRASIL 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 O HOMEM DOS SEUS SONHOS Versão Brasileira Herbert Richels Eu não quero perder você. Continuo aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SONHRA! Tem alguém aí? A CIDADE NO BRASIL Seria que eu estava para a cerveira? A CIDADE NO BRASIL Que maluquice, Andrew. Está na hora de voltar ao trabalho. Cidade insônia. Vamos produzir. Vamos produzir. Ah, agora você estragou tudo. Era uma surpresa para você. Olha, ovos quentes, bacon não muito crocante, suco de laranja fresquinho. É legal um café da manhã no almoço. Conheço você? Você não lembra? Foi ontem. Em um sonho. Tá bom. Tá certo. E agora você está aqui falando comigo. Eu estou ficando maluco. Nós dois sabemos o que está perdendo. A sua confiança. Quem disse isso? Ah, é claro que fui eu. Agora estou falando sozinho. Podemos encontrá-la juntos. Por isso eu estou aqui. Não. É por isso que está aqui. Por que discutir? Está sozinho. Deprimido. Precisa ser inspirado novamente. O que eu preciso é terapia. Eu estou louco. Louco? Olha isso. Nada além de rascunhos. Devei entregar um romance na semana passada. Tenho 102 páginas em branco que devem ser preenchidas. O que o impede? Nada demais. Estou esperando os gnomos virem terminar a minha obra. Não precisa de gnomos. Isto é fantástico. Nenhum artista faria melhor. Não acho tão bom. Eu entendo. O sucesso pode intimidar. Especialmente se acontece de repente. Não é sempre que um romance em quadrinhos entra para a lista dos mais vendidos. Não quero falar sobre isso. Eu acho natural que você se sinta pressionado a provar que não é um sucesso por acaso. Por acaso, não. Talvez não seja tão ruim. Se eu tenho imaginação suficiente para invocar você... É. Quando eu terminar... Cidade Insônio 2, eu vou abalar o mundo. Era isso o que eu queria ouvir. Eugênio? Deus. O que foi? Quem é? Eugênio? É o meu agente, o Leif. Ele veio cobrar o meu trabalho, mas eu não tenho nada pronto para ele. Tá legal. Você não atendeu as minhas chamadas, não respondeu aos meus e-mails, aí eu vim buscar uma resposta. Quando eu vou ver algumas páginas. Quer parar com isso? Eu sei que está passando por uma crise. Olha, nós já adiamos o prazo duas vezes. Fiz o maior esforço por você. Tá legal. Escuta, sou seu amigo. Eu o apoiei quando todos acharam que publicar um romance em quadrinhos era loucura. Eu fiz de tudo. Eu... Deixa pra lá. Entra aí. Outros autores se escondiam de seus agentes? Leif, espere! Leif! Leif! Pronto. Não está melhor? É claro. Está muito melhor. Sabe o que eu vou fazer? Quero sair com você. Exibir você. Ah, é. Ninguém mais vê você. Bom, é... Eu acho que eu posso lidar com isso. Tá. Quanto mais cedo terminar algumas páginas, mais cedo você me verá. Tá bom. Ela pode não ser real. Mas é toda minha. Eu acho que eu fiz. Zondra! Zondra! Não pode ter ido embora. Não agora. Por meu sucesso. Pode vê-la. Foi a alucinação ou acabei de ver você na entrada? Qual é o problema? Estava ocupado e eu saí. Qual é o problema? Estava com o cara da TV a cabo. Você sabe como eles são. Aparecem quando a gente menos espera. Pode explicar como ele consegue ver você? Como é possível? Quem sabe? Talvez ele sonhe comigo também. Mas ele falou com você. Explique como isso acontece se você nem existe. Mas eu existo, Andrew. É, pra mim. E não pra um sujeito qualquer. Sam estava sendo simpático. Ah, é Sam. Já tem intimidade, né? Que legal. Olha... Se relaciona rápido, não é? Não precisa ser sarcástico. Olha, Zondra, já é muito humilhante ser traído por uma mulher de verdade. E quando você é traído por uma mulher dos seus sonhos, isso... Você está começando a me incomodar, Andrew. Desculpe se não preencho as suas fantasias. Vem cá. Por que os jeans? É confortável. Por quê? Bom, ontem você parecia uma supermodelo. E hoje está toda esportiva. Não que me importe. Você está linda, mas... Ainda bem que aprova. Aonde vai? Sair. Eu detesto dizer isso, mas eu acho que não vai funcionar. Afinal de contas, você não é uma pessoa real. Ela não vai. Zondra! Volta aqui! Que ideia foi essa de roubar o meu jipe, hein? Você não tem nem carteira. Não sabe nem dirigir. O que está fazendo aqui? Escuta aqui, eu não tenho tempo de ficar correndo atrás de você, tá bom? Acho que esqueceu. Mas eu tenho muito trabalho. Acredite, não esqueci. Anda, entra no jipe. Vem cá. Eu criei você para me ajudar com o livro, tá bom? E não para me fazer parar de escrever. Benzinho, qual é? A gente estava muito bem antes desse idiota... Não acredito. O cara da TV? Está aqui? Desculpe, mas não está dando certo. Você sabe com quem está falando? Comigo. Eu criei você em sonho. E eu decido o que está certo e o que está errado. Andrew. O quê? Faça um favor a nós dois e vá embora. Eles não têm muita variedade. Mas tem que ser vinho tinto e queijo. Para mim, está ótimo. Estão brincando. Fique longe dela, seu filho da mãe. Quer dirigir? Claro. Desculpe. Entendi. A garota dos meus sonhos também teve um sonho. O que está fazendo? O que acha que estou fazendo? Até que não é um desenho ruim para alguém que acabou de sair de um desenho. Mas... Querida... Fazer minha obra de arte não está entre as suas funções. Sondra, temos que estabelecer algumas regrinhas por aqui. Ah... Primeiro, há lugar apenas para um artista nessa casa que sou eu. Segundo, chega de excursões diurnas, tá bom? Sua função é ficar aqui, na minha casa, fazendo-me sentir mimário e relaxado o tempo todo. E terceiro, o mais importante... Nada de sair com os outros, tá bom? Eu não vou dividir você com ninguém. Entendeu? Você não percebe o que está acontecendo? Sondra, cadê as toalhas? No armário, Sam, perto do chuveiro. Tá bom. Já chega? Acabou. Eu... Da mesma forma que eu desenhei você, eu vou apagar você. Vai me apagar? É. Que isso? Não entendeu? Eu sou real. Sam é real. Você não. Você não me criou. Eu criei você. Eu sou a romancista de quadrinhos. Sou eu quem está sofrendo um bloqueio. Quem criou um amante ideal para me ajudar a superar isso. Eu acho que eu tornei tão real que até você se convenceu. Mas não há lugar mais para você aqui. Não, não, não. Não pode fazer isso. Espera um pouco. O que está fazendo? Espera. O que está fazendo comigo? Espera. O que você está fazendo? Ai, meu Deus. Chegou a hora de voltar para o mundo real. O que está falando, Sondra? Me dá uma chance, por favor. Anda. Precisa... Você precisa de mim, Sondra. Eu posso te ajudar. Não pode mais. Isso é realmente necessário? Eu... Eu te amei. O que foi? Você está bem? Nunca me senti melhor. Vem para a cama. Já vou. Vou fazer uma coisa. Tá bom. Para alguns, a página em branco pode ser motivo de apreensão. Mas para Sondra Lomax, que está a caminho de mais um best seller... O pesadelo... Ficou para trás. Graças à sua decisão e a uma borracha eficaz. Ferramentas para trabalhos além da imaginação. O pesadelo progresso e a uma borracha eficaz. O pesadelo... Ficou para trás. Quanti a causa. Quanti a 만�ada. Legenda Adriana Zanotto